Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Shopping Center Norte 3, Renato? Eu não sei se é Norte ou... é 3, alguma coisa 3. A gente tá num shopping aqui na Avenida Paulista. E como eu prometi pra vocês, eu vim fazer uma análise investigativa de preço na Dyson. Gente, essa loja é uma daquelas que é cheia de quinquilharia. Quinquilharia que todos sabemos que eu, você e todo mundo adora, né? Então vamos conhecer? Roda a vinheta! Aqui na Daiso, eu não sei se é em todas as unidades. E vocês que estão acostumados aí também, vocês me contam. Mas, gente, é sempre cheio. Acreditem vocês ou não, é que durante o nosso rolê vocês vão ver a quantidade de pessoas. E o que eu tenho pra dizer é que hoje tá vazio e o Renato tá aqui comigo, ele tá de prova. É verdade, gente. Eu estou de prova. Eu que tenho medo de muvuca, estou aqui atestando esse documento. Mas tem uma coisa, Renato. O pessoal não tá aqui pra blá, blá, blá. Eles querem ver as coisas. Então vamos começar já aqui pelo começo? Tô com um pouco de vergonha hoje, tá, gente? Vocês me aguentem aí. Então vamos começar mostrando, afinal de contas, o que a gente pode encontrar aqui na Daiso, né? Bom, gente, que nem eu falei pra vocês, ela é uma loja japonesa que você pode encontrar almofadas, brinquedos, pet eletrônico, artigo de banho e beleza, lá na frente, esporte, viagem. E a gente vai passar por todos esses corredores, né? E eu vou deixar o supra sumo do sabor pro final. Porque lá no canto de lá é cheio de trem de casa, coisinha de cozinha. E você quer chutar mais o que, Renato? Produto de limpeza? Não, produto de limpeza até aqui, não. Ah. Outra chance. Coisa pet? Começa com pá e termina com pelaria. Eu acho que é produto pet, eu vou tentar ver. Não, produto pet tá aqui, ó, se você não prestou bem atenção. É porque eu tava olhando as balinhas ali e eu fiquei meio perdido. Então vamos começar aqui, ó, porque eu recebi uma chamada de atenção. Porque lá na Marinhos Fernando eu não mostrei brinquedo. E quem tem criança ficou pedindo pra mostrar brinquedo e eu dei esse vacilo. Então hoje eu vou começar me redimindo já, começando aqui, pela parte de almofadas e brinquedos. Vamos ver? Olha só, vamos ver alguns brinquedos? Vamos. A gente tem uma bonequinha que ela chama Yuna. E essa bonequinha você pode trocar a roupa dela. E aí eles já vendem aqui, ó. Olha que da hora. Todas as peças de roupa. Então, ó, a bonequinha ela custa R$13,00 e as pecinhas de roupa custam R$10,99. E lá, a peça do que não tá parecendo uma roupinha da... Sailor Moon. Sailor Moon. Mas é porque a Sailor Moon, aquela roupinha, é de colegial do Japão, sabe? Será que essa daqui é tipo a Barbie de lá? Ah, poderia ser. Só que seria a Barbie-chan. Vamos dublar a bonequinha? Olha aqui, Renatinho. Ó, tem até kimono. Kimono é japonês? Kimono é japonês, Loura Lama. É kimono? É, agora eu fiquei na dúvida, mas é kimono sim. Olha que legal. A criança pode brincar de fazer um lamen. Os ingredientes aqui. Ai, que da hora. Ai, que legal. Será que ela quer falar? Lamen é um lamen porque não tem macarrão, né? O que é isso aqui? Isso é um pepino japonês partido no meio, ó. Tem uma ligação aqui. Que pepino estranho, né? Olha, tem um Lego. Olha que legal, Netinho, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um petit bloc, né? Porque, ó, como eu sou francesa, é um bloco pequeno. Você vai montando, você monta seu brinquedinho e ele tá custando 12 reais. Tem uma espécie de Nerf aqui, ó. É Nerf que fala, né? Ah, não sei. Que custa 34,99. Olha que legal. Isso aqui também é uma espécie de Nerf, ó. Só que joga água? Ó. É, acho que sim. Deixa eu ver. Uma pegada meio Power Rangers, né? Esse daqui tá custando... De força animal. Ah, sim. Uhum. E esse custa 55 reais. Esse aqui é um peixe em gole espada? Eu acho que é um tubarão que tem um... Eu não entendi o que é. Atirador duplo de água. Ah, é pra tirar água. É. Nossa, mas tá parecendo que ele tá engasgado. Tá sofrendo, bicho. Isso aqui é o que as tarugas sofrem com os canudos, ó. É verdade. Uma bela ilustração. E esse aqui é a tira sombrinha. Ah, é? Ou o guarda-chuva. Ah, não. Não é, né? É um atirador de água com guarda-chuva, ó. Olha só que da hora. Tipo, isso aqui parece água. A sua cabeça não... Ah, vai dormir, meu barilhão. Você vai me tirar aqui na Daiso? Não. Olha, Renato. Tem protetor de cabeça, ó. É isso. É um... Pra botar no banco. Pra botar no banco. Aqui, ó. Aquela medalha que você nunca ganha nos campeonatos que você participa. Você pode comprar aqui por 10 reais e fingir que ganhou, tá vendo? Você seria campeã de quê com isso aqui, meu barilhão? Eu? De quem dorme mais? Essa competição aí você já levou pra isso. Ou então quem toma mais café, quem come mais. Olha que dado bonito. Você tem dado em casa? Pior que eu tenho, D20, D8, D12, né? Você dá muito, hein? Tem muito dado. Olha só. Olha que baralho mais da hora, ó. Nossa, que lindo. Porque normalmente os baralhos são meio... Mais ou menos, né? Esse aí é todo bonitinho. É. Será que ele é a mesma coisa dos outros? Não, você não vai mexer. Não, não vou abrir, não. Você tá aberto. Ah, eu quero ver se é isso daqui. Não, eu quero saber se ele, tipo, é do Snipe normal, sabe? É, mãe. Olha aqui. Ah, é mesmo? Esse é um A de coraçãozinho de cabeça pra barra. Ah, tem bastante coisa aqui, né? Tem bastante brinquedo. Tem almofadas, ó. Olha que bonitinha. Bonitinha mesmo. R$50,00 esse daqui eu achei meio caro, ó. Ah, eu falo mesmo. E o Kiwi? É, o Kiwi, ó, bem legal. É bem legal. Mas eu colocaria pra sentar um futon. É, pode ser. Ah, já sei por que chama futon. Por quê? Porque a pessoa solta um pum, aí fica um futon. Gente, foi engraçado. Tem almofadinhas do Mickey, R$35,00. Tá, bem da hora. Já tá melhor. Aqui do lado de cá, ó, tem um monte de caneca. Ah, era isso aqui que a gente queria comprar, Renato. Ah, é mesmo, né? Caneca lá pro escritório, lembra? Lembro. Tinha aquelas corvinho que a gente tinha achado bem bonita, mas acabou. Mas tem dela de outra cor aqui, ó. Ó, que bonita. Olha essa, olha essa. Ah, que nem aquela copinha esmaltada, né? Olha. Ó, e o preço eu achei bom, ó. Não, é muito bom. Nossa, Renato, parece esmaltada, mas ela é de cerâmica. Olha. Aham. Ah, isso é bom porque... Não tem mamão. Porque dá pra pôr na lava-louça, né? Olha a outra aqui. Ah, que linda. É, achei bem legal. Nossa, tá muito bonita. Tem vários pratos também, ó. Ih, dá pra equipar a cozinha, dá pra fazer de tudo. Eu gostei desse copo Luscofusco aqui, ó. Luscofusco, gente, pra quem não sabe, é como o Renato chama furta-corro, viu? É, isso mesmo. Esse copo custa 30 reais, é bem chique, né? É, bem chique. Eu não sei se esse pode ir na lava-louça. Não, não sei. Esse aqui também é bonito, ó. Também é Luscofusco. Mas esse dá medo de quebrar, ó. Ele é fininho. Ele é de... Ele é de acrílico ou de vidro? Não, é de vidro. É coisa de gente chique isso daqui. É chique mesmo, porque... Então, ó, põe com cuidado, porque se a gente quebrar um trem, a gente tem que pagar, hein? É, senão aí dá e soa, né? Ó, essa parte aqui, eu tô me tremendo de medo de deixar cair. Ah, bonito, ó. Ó, muito bonito. Vinte e sete e noventa e nove. Aí, gente, preço de louça, eu não entendo muito bem, porque vocês sabem que eu tô acostumada a usar o prato da... Como chama ela, Nadir, né? É. Que é aquele de pétala que o Brasil inteiro usa, né? Então, eu não entendo muito de preço de prato. Aí, vocês deixam aí pra mim nos comentários se vinte e sete e noventa e nove é um preço justo pra prato ou não. Lembrando que esse prato é pesado, parece ser de porcelana. É de porcelana. É porcelana mesmo? É porcelana. É porcelana. Achei bem bonito. Também achei bem bonito. Renato. Oi. Olha aqui, a gente tava querendo comprar o hachi que... Ah, é mesmo, Varelanda, hein? Que dá pra reaproveitar. Gente, vocês não acreditam? Esses dias a gente foi pedir um poke. E esse não tava cobrando? Quanto tava cobrando? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta pra mandar um hachi vagabundo. Falei com o Renato, não, a gente vai comprar só porque lá na da isso tem. E aí, aqui tem, ó. Tem vários hachis, ó. Dez reais. E ele ainda vem, ó. Com isso aqui que é pra você apoiar o hachi. Eu pensei que era pra apontar o hachi. Não. Isso aqui é pra você apoiar o hachi pra não encostar na mesa, entendeu? Entendi. Esse aqui também, ó. Dez reais. Lindo. Bem bonito. Todos são dez reais, ó. E esse daqui vem... Olha o tanto. Olha o tanto que custa dez reais. E o povo lá do Poco queria cobrar dois e cinquenta. Eu fico nervosa. Me segura. O que é isso aqui? Sushi Maker. Mitsubi... Não, não é sushi. Você enrola. Mitsubi Maker. Você enrola o trem aqui, ó. Vira uma forma e você faz o seu trem aqui, ó. Você percebeu que nas instruções tá escrito trem aqui, não. Que você falou, pega o trem, põe o trem, não sei o quê. Faz um trem. Ah, gente, vocês entenderam. Vocês entenderam. O meu vocabulário é limitado, é minereço. Gostei daquela canequinha da Coca ali, ó. Ai, que linda canequinha, não. Botinho? É, cumbuquinha. Cumbuquinha. E essa cumbuca aqui, vermelha, é bonito, ó. Aqui, ó, dá pra tomar um lamen, ó. Ó. Quer ver agora eu ostentar? Um misoshiro. Mas o misoshiro é o caldinho que não é o lamen, né? Então, segura, meu japonês. Só sabe comida também. É, só comida. Não, fora isso, não sei nada. Olha só, aqui tem muita coisa acessória de cozinha e você conversa fiado pra você ver que eu não arrumo o conceito. Não que isso seja uma ameaça, tá aí, YouTube? Não venha desmonetizar meu vídeo. Nossa, bonita, né? Muito bonita. Será que corta o repolho bonito mesmo? Ah, deve cortar. Esses 30 reais tem que ficar na boca de coisa boa, não tem? É, aham. Por que que tem esses buracos na faca? É pra você não conseguir inventar nada. Renato, custa 13 reais a faca. É barato? É barato. Será que é boa? Tem cara de ser boa. Pelo menos o preço é convidativo, né? É, aham. Olha que bonitinho o caminho de gato. Olha, 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 olha. Olha, que bonitinho. Essa caminha de gato tá custando 45 reais. Eu achei que tá bom. Pelo que a gente viu ontem, então, de preço. Mas eu acho que essas coisinhas de gato são mais baratas do que aquelas caminhas de cachorro que vende naquela loja azul e amarela. Ah, tá. Porque é aquela loja puro olho, entendeu? Olha só, tem um monte de coisa de cozinha aqui também. Tem descascador. Tudo na base de 10 reais, tá vendo? Poderíamos chamar de um loja um dos 10 reais aqui, meu irmão? Não. Então, obrigado. Tá vendo? Olha, tem um partidor de maçã aqui, ó. Partidor de maçã. Aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Ah, a gente tá precisando disso daqui, ó. Isso daqui, ó. Que toda hora você fala pra eu comprar e eu não compro. Isso aí é o pegador, né? É. Vamos ver aqui o que que vem? Aqui também, ó, tem várias... Como que eu posso dar o nome disso aqui? Coiseira de pó eletrônico? É capinha, né? Olha, tem capinha de suíte por 30 reais. Isso aqui é minha área. Isso aqui tá num preço muito bom. Ai, Renata, até agora você não falou que nada tá caro. Você tá passando bem, meu filho? Ué, então. Eu também tô achando estranho. Você tá passando bem? Tô achando que os preços tão muito bons. Sabe o que que eles vão falar, Renata? É. Só porque você tá falando que não tá caro, eles vão falar que é público. Ah, é verdade. Mas pior que dessa vez não. Mas não é público, gente. Isso daqui também é pra suíte? Deixa eu ver. Capa de pó eletrônico para suíte, é pra suíte, hein? Isso daqui é pra fone de ouvido, 10 reais também, ó. Legal. Tudo isso aqui é pra fone, ó. Tem umas capinha que eu, tipo... O que eu tenho impressão aqui... É que muita coisa que eu nunca pensei que ia usar, mas aí aqui tem umas coisas que resolvem umas coisas que eu nunca pensei que seria um problema. Às vezes eu falo que coisa inteligente. Você nunca entrou na Shopee não, né? Não. Acho que não. Olha, eu recomendo vocês, gente, a fazerem um exercício que é entrar na Shopee, naquela página inicial que fica recomendando as coisas. Vocês vão ver que existe coisa, tipo assim, pra tudo. O meu esporte favorito é ver o que que eles inventaram, tipo assim, que não vai mudar a nossa vida, mas, tipo assim, quer ver, ó, debulhador de milho, tem um negocinho que você fica sugando pra sua boca pra dizer assim, ó. Sério? Gente, dá uma roladinha aí na página inicial da Shopee e deixa aqui pra mim nos comentários coisas inusitadas que vocês encontrarem. Eu posso até fazer um vídeo comprando essas coisas inusitadas e a gente pega e testa. O que que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia também. Aí aqui, ó, cheio... Ó, o suporte de celular que você quiser, aqui tem. Tem modelo de tudo em quanto é tipo... Triângulo, quadrado. Olha esse aqui da Mini. Ó, que da hora. Isso é uma capinha? É um negocinho pra você apoiar o celular, ó. Ah. Ela fica segurando. Você monta, ela fica segurando. E custa R$10,99. Renato, você não está fazendo o seu papel de me lembrar de falar o preço. Depois as pessoas brigam comigo. Esse aqui pra botar o iPad, tá vendo? Esse daí já custa R$27,99. É celular, né não? Não, lindo. Olha aqui, você não sabe ver os desenhos, não? Olha que abusada, gente. Esse aqui é R$10,99, ó. Ó, é pra celular e tablets, tá vendo? Mas não tá falando iPad. One tablets. Renato, aqui ó, você tá precisando de comprar um mousepad, porque o seu tá um nojo. E esse aqui parece com o seu, R$10,99. Parece mesmo. Só que o seu pesa R$50,00. Lá da lente, aí ela abre mais, ou faz olho de peixe, ou faz vários outros tipos de lente. Entendi. Aqui também, ó, tem um tanto de forninho. Tem cabo aqui, ó. Tá vendo? Cabo tipo C. Esse trem de cabo eu já sou meio enjoada, né? Qualquer cabo que eu soco nos meus trem, né? É, você é enjoada? Você também. Não, não. Ó, que isso, menina. Você tá me ofendendo muito. Você carrega seu telefone com carregador paralelo? Não. Não, mentira. Carrega. Porque eu não comprei o da Apple. Não, mas não é da Apple, mas também não é de procedência do que dá outro, né? Não, não é, mas eu não conheço essa marca aqui, não é. Então, mas... É. Vale pesquisar no YouTube da vida, né? Vale. Olha aqui, tem um monte de coisinha pet, a galinha que a Atena gosta. Ah, é mesmo. Esse a gente chama de Atlético Mineiro, né? Frango, é. Aqui tem um... A Atena tem esse, ó. Tem. Esse dura. E ela adora essa rosquinha. Tem um monte de brinquedinho de gato. Ah, ó, esse aqui é de hamster. Esse aqui é de gato. Esse aqui é de gato. Tá vendo? Olha aqui o chapéuzinho de cachorro. Renato, você viu ontem que a gente veio por 30 reais? Foi 30 reais? Lá na Petes. Aqui tá 10 reais. Uai, pois é. Por isso que eu tô achando um bom preço aí. Nossa, olha que bonitinho. Olha esse negocinho de gato. Gente, tudo 10 reais. É, Renato, tá meio que um relógio de 10, né? Aí, tá vendo? Falei com você, tudo é 9,99. Olha, tem mais coisa de cachorro. Olha, aqueles comedoros lentos. Esse aqui não é tão lento assim, né? Tem uns que são mais... Agora, mais uma coisa que a gente tem que concordar. Ah. Você percebeu que todos os preços terminam com 99 centavos? Todos, todos. Não tem um que não termina com 99 centavos? É porque você não sabe a estratégia. Tipo assim, quando o negócio custa, vamos supor, 19 e 99, parece ser muito mais barato do que 20 reais. Entendeu? Ah. Isso é estratégia de marketing. Do grego, né? Estrategia. Uhum. Olha só, Renato. Filtro de café. Ah. 90 unidades. Eu acho que é isso que você tá dizendo, né? Tem um 90 aqui, né? Pelo massa aqui, ó. Aparecendo, pelo menos um 90. Pestando 9,99, ó. É. Isso é um preço bom? Você que é uma moça da... É, porque eu pago tipo 4 e pouco em 30. Ah. Olha aí. Então vale a pena. Tá valendo a pena. Vale. Só que o nosso não é esse tamanho, tá? O nosso é esse aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Aham, entendi. Tá bom o preço. Tem um monte de coisa de café que eu não sei pra que que serve. Não, isso aqui é um porta-palito de dentro. Ó, chique, né? Você põe um palito. Hum. E aqui, você aperta, ele sobe e você pega. Você aperta 10,99 também, ó. Ah, legal. Tem a tal da prensa francesa, ó. Prensa francesa? O que é isso? Pra você pegar o leite, fazer assim, ele ficar espumoso. Ah, é? Não sei se chama prensa francesa, peraí. Cafeteira de vidro temperado. É isso aí, gente. Olha aqui, ó. Um filtro que filtra em duas xícaras ao mesmo tempo, ó. Ó, que inteligente, né? Custa 10,99 também, ó. Tá vendo? A gente já comprou coisa pra pet, já olhou coisa pra casa, tamo olhando coisa aqui pra cozinha. Olha essa caneca aqui. Uma caneca de alumínio? É. 11,99. Não é bonita, né? Bonita. Quando tá calor, eu gosto de colocar essas canecas no freezer e depois colocar a bebida gelada que deram. Hum, boa ideia, Bobrelon. Boa ideia. Você fazia isso na casa da sua mãe? Você só bebia no copo de alumínio? Ah, não, era você, não. Não era eu, não. Você tá doido. Seu irmão que gostava de beber num copo de alumínio que tinha lá, ele não colocava no freezer, né? É porque não é uma ideia muito inteligente, tá, gente? Porque é grudar a língua. Crianças, não façam isso em casa. Tem várias marmiteiras por aqui, tá vendo? Ó, 11,99. Essa daqui, ó, acho que é porque o paninho é mais grosso, 21,99. Tem um monte de... Será que é suplá, né? Eu acho que pode ser. É, tá 17,99. Tem suplá de folha, ó. Pra você parecer saudável. Esse daqui tá... Vegano. 10 reais. Aqui, ó, tem coisinhas de viagem, tá vendo? Esses organizadores de mala, 44,99. Achei... Esse aqui, ó. E eu achei puxado. Eu não organizo mala. Várias coisinhas de pescoço. Esse aqui, 32,99. Vou te contar. Eu prefiro esse aqui do que esse daqui, ó. Esse aqui? Eu não me ajeito muito com ele. Prefiro esse aqui mesmo, ó. Ah, tá. O tripinha, né? Tem várias marmitas também aqui, tá vendo? Sim. Só que a única parte ruim é que, tipo assim, a maioria não vai no micro-ondas e não vai na lava-louças. E aí, pra mim, meio que perde sentido. Tem marmitas, você não pode pôr micro-ondas, né? Essas daqui tão, ó. 21,99. Tem de 12,99. 17,99. Essa daqui eu acho que tem dois andares, ó. Essa é tipo... Isso aqui eu posso falar, porque parece muito em anime, sem aquela marmita de dois andares. Tipo, você pôr... Um põe arroz, outro põe coisa. Ah, você pode falar que é de dois andares, igual eu falei agora, né? E aí, Renata? Essa aqui é a sua parte, ó. É fitness. Ó, você que tá fitness. Você quer apresentar o fitness? Eu não, eu sei que é fitness, viu? Vamos ver aqui. Tô forte ou não tô? Tá. Pega aí. Incrível. Ó, é pesadinho, né? É, de um quilo esse hotel. Ele tá custando 34,99. É o peso do aço, né? É o peso. Tem até top, ó. Essas coisas de ficar apertando pra força, olha. Olha as meias, Renato. 21,99, as meias, bem novaiorquinas, né? Nem parece coisa de japonês. Parece de novaiorquina. Ai, que gostoso. Vamos viajar pra Polônia? Não, não é? Pau. Por quê? Preguiça. Fiquei bonita? Ficou. Peraí. Ai, que gostoso. Bárbara, tchan. Pronto. Estou pronto pro meu look inverno em São Paulo. Esse daqui, gente, tá 15,99. Esse aqui, né? É, a orelhinha, ó. 15,99. E esse negocinho de pôr no pescoço, que é muito quentinho, tá 24,99. Vou ficar protegida no inverno aqui de São Paulo, que já tá feio. Hoje já tá fazendo 18 graus. Vai feio menos, né, de manhã. É, hoje, na hora que eu fui pra academia, tava 11 graus, você acredita? Ai, várias meinhas, tá vendo? As meias tão 9,99 todas, tá vendo? Tem vários tipos. Aqui tem várias coisas pra cozinha. Olha esse açucareiro. Tá lacrado aí, eu não consigo abrir. É, eles lacam por algum motivo, né? É. Será que... Ai, que bonitinho. Essa marmitinha, 10,99. A loja, a BUM, é 99. Então, a história é mais bonita. É. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, que eu fico lembrando as coisas no meio do vídeo, aí eu tenho que contar. Aquele dia que a gente foi atravessar a rua, no sinal aberto pra gente, o carro não parou. É, eu quis me atropelar, hein? O Renato queria bater no carro. Eu queria também, né? Mas como eu tinha que gravar um vídeo, eu falei assim, vou morrer antes de gravar esse vídeo. Mas vocês tinham que ver o Renato nervoso, quer ver? Você ficou nervoso? Eu não, nunca fico nervoso. E aquele outro carro que você xingou ali na porta dele? É Bobarelando. Tem um povo aqui que é folgado pra caramba. Eles tão merecendo tomar um xingo na pelha. Eu também acho. Da próxima vez eu vou deixar o seu barco aí. É, me deixa, me deixa ir lá resolver. Tá bom. Ah, esse aqui, Bobarelando. Você faz o omelete, ó. Aí vocês... Deixa eu ver quanto que é o preço, né? Porque eu tô vendo aqui, nós vamos ter que pagar. Trinta e noventa e nove. Parei de mexer. Chegamos numa parte que muito me interessa. Organizadores. Olha só. Ah, que lindo esse. Pra organizar o armário de escritório, fica a coisa mais linda do mundo, ó. Durinho, não é vagabundo. Esse daqui tá quinze e noventa e nove. Esse daqui tem até um lugarzinho pra pôr o nome. Olha aqui, olha aqui. Ah, Renato, me segura. Esse aqui que eu vou comprar pra dispensa, ó. Tá vendo? Uhum. Dá pra colocar o nome. Olha aqui. Ah, não. Olha que visão maravilhosa. Não, esse... Doze e noventa e nove, meu amor. Esse aqui nós vamos levar pra organizar a nossa dispensa, hein. Juntar com os nossos potes de acrílico maravilhosos. Nossa, doze e noventa e nove, eu não tô acreditando, não. Olha esse aqui. Nossa, se tivesse tampa, hein? Vinte reais esse. Olha, Renato, forte, forte. Muito bom, galera. Esse aqui, ó. Eu só não gosto mesmo desses trens, assim, de fora. Ah, eu sei que o senhor não gosta, mas é porque não tem muito como fugir, não. É sempre assim, sabe? Não, assim é bonito, ó. Nossa, esse aqui parece pra caixa de ferramenta. É. Bom, esse daqui de baixo que eu mostrei pra vocês, ó, também doze e noventa e nove. Aqui, ó, paninhos maravilhosos de cozinha. Eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto. Esse daqui, ó. Dez reais. Meca... Mecafribras. Mecafribras. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que pegar, sentir a textura, ver se é bom. Esses aqui, assim, ó, não dá pra fazer nada. Dez reais, só que a diferença é que o outro é bom e esse não. Aqui, gente, chegou aquela parte das coisas de limpar a casa que todo mundo acha desnecessário e eu amo. Que eu gosto de ter um trenzinho pra limpar cada coisa. Aí eu vou mostrar pra vocês a minha parte preferida. Gente, essas escovas são boas demais, tá? Essa daqui tá nove e noventa e nove. Eu adoro pra... Sabe quando a panela tá muito breada? Aí você deixa de molho e passa assim, ó. Porque daí você não tem o trabalho de sujar a mão e, às vezes, entrar tudo debaixo da unha, sabe? E tem uma coisa. Vamos supor. Essa escovinha aqui, tá vendo? Ela é de limpar a aço, essas coisas. Esse preço aqui, ó, tá muito parecido com o preço da Shopee. Só que o que que acontece? É... Eu acho que é até nove e noventa e nove mesmo na Shopee. Só que agora a Shopee tá com uma bobeira da gente ter que fazer uma compra mínima de dezenove reais. Aí você sempre acaba comprando uma coisa que você não quer. Então, se por acaso você tiver de rolê na Daiso, compra essas coisas aqui. Porque vale muito a pena. Olha, Renato. A vassourinha capa mini, dez reais, ó. É o que, vassourinho? Vassourinha com pá. Tipo isso daqui, ó. Igual a gente tem lá no escritório. Pequenininho assim, ó. É pro seu tamanho, né? Seu nariz, né? Olha esse negócio, eu não conheço, não. Ah, essa pontinha aqui. Isso aqui é a escova pra quem tem só os dois dentro da frente. Exatamente. Olha só, uma parte da escova serve pra uma coisa e aqui você tira, tem tipo um raspador, ó. Eu gosto muito de raspador pra limpar a cozinha. Aqui tem um de plástico, ó. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é muito bom. É o tal do scrapper? É, só que eu tenho um lá em casa que é de ferro, né, Ed? E não é muito bom. Nossa, olha que legal. Pra lavar tampinha de garrafinha, perto de torneira. É, tá vendo? É um stand que eu nunca imaginei que... A gente podia fazer uma comprinha aqui e depois a gente mostrar pro pessoal o que a gente comprou. O que você acha? Uai, eu sei que sabe. É porque eu tô vendo um monte de coisa aqui que eu quero, né? Então vamos fazer isso. Esponja de cozinha. Será que tem alguma coisa diferente nela? Chuta o preço? É... 4,99. Não, Renata. Era pra você falar 10 reais. Ah. Pelo amor de Deus. O que é isso? Esponja pendurável para limpeza de banheiro. Não vai comprar isso aqui, não. O que é isso? É esponja do Atlético Mineiro também. Essa aqui eu me recuso. Me recuso. Isso aqui é... Parece aquela Scrappy... Isso é uma esponja da Bruna. Não, como é que chama aquela... Cáurica tarinosa? Scrubby Daddy. Scrubby Mom. Estou estranho assim. Que... Ah, essa parte é muito boa, gente. Olha umas lixeiras bonitinhas, né? Olha, essa daqui... Me dá a sua opinião que você fez cara de bunda. Não, você acha horroroso. Você acha horroroso? Uhum. Deixa pra lá. Eu acho que eu tenho um gosto duvidoso, né? Essa aqui eu acho muito bonitinha. Escova de silicone para limpeza. Limpeza de quê? Uai, do que você quiser limpar. Se tirasse pelo de cachorro, ia ser ótimo, né? Aqui é pelo de coelho. É. Nossa, isso aqui, Renata, a gente tem lá em casa aos montes, né? Tem, um monte. A gente compra sempre. A gente adora. Aqui, gente, é refil para negocinho de tirar pelo. E aqui custa R$10,00. Esse daqui de cima com dois. Custa R$12,99. Vale muito a pena. Esse daqui, ó. Já vem... Esse aqui eu amo, né? Porque ele dá para passar na calça de cima e embaixo assim, ó. E ele já vem com o negocinho lá dentro, tá? Você compra por R$9,99 e já vem com um lá dentro. É esse aqui que eu falei que eu não sei que a gente tem que comprar outro, ó. Ah, tá. Que é o que eu tiro pelo do sofá da Atena. Esse aqui, gente, você aperta aqui, ó. Ele roda. Porque às vezes você está passando, não é, no mesmo sentido do pelo. E aí não sai nada. Esse aqui sai. E ele também custa R$10,99. Sabe aquela roupa sua que está meio velha já e que enche de bolinha? Para ela, você precisa de um papo bolinha. Ah, ok. E aí você liga isso daqui, vai fazendo assim na roupa, ó. E vai encatando as bolinhas todas. Gente, e a Daiso, ela... Essa Daiso daqui, ela não é tão, tão, tão grande, mas ela tem muita coisa, né, Renata? Quantos dias que a gente ia precisar de ficar aqui até mostrar tudo? Numinhos 15. Depois a gente pode voltar para fazer o resto da loja? Com certeza, a gente merece uma parte 2, né? Mas só se as pessoas tiverem gostado, né? É, porque ainda tem muita sessão aqui para a gente dar uma olhada. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. E me conta aqui nos comentários qual é a loja que você quer que eu vá lá fazer uma análise investigativa de preço para a gente ver o que é que vale a pena. Porque aqui nesse canal, vocês já sabem, né? Eu gasto meu dinheiro para você não precisar de gastar o seu. Agora deixa eu ir, porque eu vou fazer as minhas compras para depois eu compartilhar com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por me verem. Um beijo e tchau!